Olá pessoal, olha nós vamos começar agora a transmissão do julgamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro na segunda turma, vou fazer a transmissão por aqui, você pode assistir, mas eu fiz questão de entrar um pouquinho antes, para comentar tudo que aconteceu desde ontem, primeiro a nossa felicidade e a nossa alegria com a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula, e esse fato de hoje, porque hoje houve um fato político gigantesco, porque o ministro Gilmar Mendes pautou a suspeição do juiz Sérgio Moro, isso é muito importante pessoal, muita gente analisando que na verdade o Fachin tomou aquela decisão para impedir e proteger o juiz Sérgio Moro, ele achava que ao tomar aquela decisão esvaziaria esse debate sobre a suspeição do Moro, olha aí o Gilmar Mendes reagiu e colocou em pauta, e eu acho que o Gilmar Mendes está corretíssimo, você sabe que tem o artigo 96 do Código de Processo Penal que diz o seguinte, a suspeição tem precedência sobre a competência, e agora pessoal, nesses momentos, agora depois das 13 horas, o Fachin dá uma outra cartada, o Fachin entra com pedido de adiamento diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Fux, ele pede diretamente ao Fux, até agora não tem resposta do Fux, eu acho sinceramente que é uma manobra, porque ele sabe que vai ser derrotado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e veja bem, as análises que estão sendo feitas aqui, eu conversei com vários advogados, é que aquele julgamento já está em curso, o ministro Gilmar Mendes é que pediu visto, então não cabe ele pedir o adiamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é uma manobra de última hora, eu conhecendo, a gente analisando como se posiciona Gilmar Mendes, Gilmar Mendes não deve aceitar isso, eu acho que a gente está aqui, às 14 horas, quando começar a transmissão, a gente vai acompanhar, eu vou ficar fazendo aqui análise, mas a gente vai ficar acompanhando o julgamento, mas eu creio que o Gilmar Mendes não vai aceitar essa tese do ministro Fachin, de pedir adiamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal, quando o processo já está em julgamento na segunda turma. Olha pessoal, para nós é muito importante, eu queria que o Olavo visse aqui, eu não estou vendo quantas pessoas estão nos acompanhando, queria que você visse aqui e me mostrasse, é muito importante esse julgamento de hoje, porque ontem nós obtivemos, houve uma vitória importantíssima para o presidente Lula, é uma vitória que eu tenho sempre repetido, que pode trazer novamente esperanças para o Brasil, a gente está vivendo um momento de destruição com esse governo do Bolsonaro, e o Lula traz isso, e ele tem uma capacidade política muito grande de agregar, eu tenho certeza que Lula agora recuperando seus direitos políticos, ele vai construir uma aliança importante para que a gente possa derrotar Bolsonaro na próxima eleição presidencial. Mas essa suspeição de hoje, pessoal, tem um efeito político de anular todo o processo que condenou o presidente Lula no caso do Triplex. Na decisão de ontem, Fachin reconhece aquilo que a gente estava dizendo há cinco anos atrás, né, pessoal? Que o Moro não era o juiz natural. Por que estava lá em Curitiba? Porque eles diziam, no começo, começaram com a acusação, dizendo que tinha corrupção da Petrobras. Na hora de apresentar a denúncia, o Belton Dallagnol, ele não tinha como provar a corrupção da Petrobras, ele tinha como provar. Naquele momento, a defesa do Lula entrou e disse, puxa, então por que está sendo julgado em Curitiba? Isso não tem nada a ver com a Petrobras. Mas eu me lembro de eu fazer um vídeo. É o princípio do juiz natural. Agora, cinco anos depois, o Fachin reconhece aquilo que a gente já dizia. O problema, pessoal, é que o Lula ficou preso 580 dias. Você vê a gravidade de tudo isso? Tiraram ele da eleição. Eu acho que é uma coisa que eu estou batendo sempre. Nós temos que falar para fora, não ficar falando só para a nossa bolha. Esse é o momento que a gente tem que falar para as pessoas, dizendo, olha, vocês estão vendo. É o reconhecimento que o processo foi fraudado, de que Lula foi injustiçado, 580 dias preso. Mas o fato é que a gente está muito feliz que a gente está olhando para frente e o Lula recuperou seus direitos políticos. O Lula hoje é candidato, vai estar na sede do eleitoral. Mas o que fez o Fachin? O Fachin anulou todos os atos decisórios tomados pelo juiz. Ou seja, desde o começo do processo, você volta a uma fase anterior, a denúncia, a apresentação da denúncia. Mas ele diz que o juiz da Justiça Federal de Brasília, ele não precisa anular todas as provas. Então, eles podem, de alguma forma, tentar acelerar esse processo contra o Lula novamente. eu, sinceramente, acho que não tenho tempo para eles inviabilizarem e retirarem novamente os direitos políticos do Lula. Mas ele deixou essa brecha. Ele anula todos os atos decisórios tomados pelo juiz Sérgio Moro, mas ele deixa a decisão ao critério do juiz da Justiça Federal de Brasília de manter algumas provas, alguns depoimentos. Ou seja, é um caminho que eles podem tentar ainda, tentar acelerar o novo julgamento do presidente Lula. Se tiver essa decisão de hoje favorável ao presidente Lula e o Moro for declarado suspeito, aí não, pessoal. Aí o processo volta a estacar zero. Volta a estacar zero. E eu acho que é muito importante porque eu, sinceramente, eu acho que o Gilmar Mendes tomou uma decisão muito correta porque ele está pautando, depois das divulgações daqueles diálogos entre o juiz Sérgio Moro, Deltan Dallaiol, essa operação está completamente desmoralizada. Então, se a iniciativa do Fachin de anular as condenações do presidente Lula foi tomada para proteger o Moro, proteger o resto da operação Lava Jato, os procuradores, Deltan Dallaiol, deu errado para o Fachin. Então, nós estamos aqui na expectativa. Eu queria que vocês me falasse das pessoas que estão assistindo. Eu queria que vocês ficassem... Deixa eu ver agora. Eu queria que vocês ficassem aqui com a gente, acompanhando, porque daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo. Maria Socorro, aqui de Garanhuns, Pernambuco, terra do nosso querido Lula. Edna Lima dizendo Deus vai abençoar que tudo dê certo. Nós vamos acompanhar esse julgamento aqui. Esse julgamento é muito importante. Eu volto a dizer para as pessoas que o Fachin tentou uma manobra de última hora, que foi pedir o adiamento, pedir o adiamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fux. Eu acho que isso não vai prosperar, porque Gilmar Mendes está decidido a colocar na pauta a suspeição do juiz Sérgio Moro. Isso é um julgamento histórico, pessoal. E eu falo muito para vocês que estão nos assistindo. A gente tem que discutir e falar para fora, para as pessoas. Isso aqui prova que Lula é inocente, que Lula foi um injustiçado. Eles estão reconhecendo. A decisão do Fachin reconhece isso. Eu tenho certeza que o Lula, as informações que eu tive sobre o Lula é que o Lula está muito feliz. O Lula está com o Lula. O Lula tem uma responsabilidade muito grande com esse país, com o povo mais pobre. E é claro que eu acho que ele deve pensar muito em tudo que viveu. A morte da dona Marisa, o sofrimento, 580 dias no cárcere. E vocês vejam tudo isso. Fachin, a justiça, podia ter tomado essa decisão lá atrás, mas eu acho que o Lula está olhando mais para o futuro. Olhando para o Brasil e como salvar o país. Olhando para o povo, o trabalhador, para as pessoas mais pobres, que é quem estão mais sofrendo com esse governo do Bolsonaro. Mas as informações que eu tenho, pessoal, é que o Lula está muito feliz. Muito feliz. E eu quero dizer que esse é o nosso espírito que está aqui também. confesso que tomei um susto, um susto positivo ontem quando vi a decisão do Fachin. Todos os analistas políticos dizem que o Fachin tomou aquela decisão porque queria proteger Moro, Delta, Nalanhol, o que eles achavam, o Fachin achava que ao tomar aquela decisão, ele matava essa decisão da segunda turma sobre a suspensão do Lula. Só que o Gilmar Mendes foi rápido e botou na pau. Então, eu quero ver, vai ser uma batalha, esse julgamento é muito importante. Nós estamos aqui com 858 pessoas nos assistindo. Eu queria pedir para vocês chamarem outras pessoas que daqui a pouco a gente vai entrar com o julgamento direto do Supremo Tribunal Federal. E eu vou ficar aqui fazendo as minhas análises, de vez em quando eu entro e eu falo. Olha aqui, está eu estava vendo aqui agora o Pablo Iglesias, vice-presidente da Espanha, do Podemos, fazendo postagens sobre sobre esse julgamento do presidente Lula, comemoração, na verdade, a repercussão internacional é gigantesca. porque venderam para o mundo que o Lula foi preso, condenado por opção. Olha como isso bate nas pessoas. As pessoas perceberam que agora o processo foi anulado, as pessoas vão prender o Lula. E a imagem que todo mundo está tendo sobre o Brasil é o pior possível. É o pior possível. Eu quero chamar a atenção que há cinco dias atrás o The New York Times fez um editorial falando da Lava Jato, que a Lava Jato destruiu a economia brasileira e que prenderam o Lula para o Bolsonaro ganhar a eleição. Eu estou falando The New York Times. Isso não é qualquer coisa. Eu quero, inclusive, dizer que a imagem do Bolsonaro nos Estados Unidos e entre os democratas é a pior possível. é interessante a gente ver a mudança do quadro político. Há cinco anos atrás, pessoal, a gente argumentava Puxa, Lula não pode ser julgado em Curitiba, não é um juízo natural. E nada. Era aquele rolo com pressua, defesa da Lava Jato, a Rede Globo, ninguém escutava o Jornal Sago. Agora o jogo muda. Muda aqui no Brasil e muda internacionalmente. Internacionalmente, pessoal, o mundo está vendo o Brasil como uma ameaça. O Brasil está sendo visto com uma grande preocupação porque o Bolsonaro pode estar atrasando a recuperação do enfrentamento em todo o mundo, não é só no Brasil. A preocupação é o Brasil virar o celeiro de novas setas porque aqui nós estamos com a maior transmissão. Superamos os Estados Unidos por dia. O número de infectados no Brasil, apesar da população norte-americana ser muito maior, é maior do que os Estados Unidos e com a vacinação lá embaixo. Então o mundo está olhando o Brasil com muita preocupação. Aí no meio de tudo isso tem essa decisão. Olha, estão anulando as condenações do presidente Lula. E as pessoas olham, poxa, tiraram ele da eleição presidencial e ele ficou preso. Então isso aqui é um grande escândalo. Eu acho, sinceramente, pessoal, essa é uma das maiores fraudes jurídicas da história do mundo. Olha, pessoal, daqui a pouco nós estamos entrando. o Gabriel Cabelo já está aí, a gente vai acompanhar essa sessão desde o começo. Eu queria perguntar ao Cabelo se já começou, nós estamos aqui às 14h02, não, está aí aqui do lado a transmissão ao vivo. Você pode assistir aqui com a gente, porque a gente vai estar acompanhando esse julgamento que é um julgamento histórico e eu vou estar entrando para fazer comentários. Minha expectativa aqui é muito positiva, pessoal, porque eu, sinceramente, eu acho que o Gilmar não colocaria em pauta depois de uma decisão do Fachin se ele não tivesse certeza de que há uma maioria para declarar o Moro suspeito. Isso é muito importante, é importante, inclusive, na discussão, no debate sobre as narrativas, sobre o que houve. o fato é que a gente teve um golpe aqui nesse país, afastaram uma presidente eleita democraticamente, uma presidente honesta como a Dilma Nousseff e prenderam o Lula porque eles tinham um objetivo de mudar o modelo econômico, prejudicar os trabalhadores, entregar nossas riquezas e eles asfaltaram o caminho para a vitória do Bolsonaro. Você sabe que, internacionalmente, inclusive, o fato do Moro virar ministro da Justiça do Bolsonaro logo depois isso naquele momento toda a credibilidade que podia existir internacionalmente foi embora. Foi embora. As pessoas se chocaram. Poxa, mas o juiz que condenou o Lula vira ministro do Bolsonaro. Só que agora é muito mais, é muito mais. Temos todos os diálogos, todas as conversas mostrando que ali não tinha um juiz imparcial, mas agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal é a confirmação, é a confirmação no campo jurídico, mas é a confirmação para a história, para o mundo, que houve uma fraude, que a prisão do Lula foi uma fraude. E eu acho, pessoal, isso aqui vai mexer no jogo com muita força, porque, inclusive, nas pesquisas, tinha muita gente que não votava mais nem no Lula, nas pesquisas, que não acreditava que o Lula fosse candidato. e agora dá uma mexida no jogo, uma mexida muito grande no jogo. Eu acho que vai ter um impacto nas próximas pesquisas. Lula vai subir, vai subir muito. Lula tem capacidade de diálogo, Lula vai conseguir conversar, dialogar com vários setores da sociedade a partir de agora. E ele vai dizer isso, então, olha, a gente pode colocar um país para crescer, a gente sabe fazer isso, a gente já fez isso, e nós podemos fazer o Brasil novamente crescendo com inclusão social. Porque o segredo do Lula, todo mundo sabe, foi esse, foi olhar para o povo mais pobre, foi olhar para o trabalhador. Ele aumentava o salário mínimo sempre acima da inflação. Isso movimentou a economia, era aquele dinheiro justamente desse povo mais pobre que estava excluído, é que fez a economia brasileira girar. E é isso que a gente precisa agora, a gente precisa de um outro modelo. Eu acho que Lula é a pessoa certa para unir o Brasil. Olha, pessoal, nós estamos aqui acompanhando, eu estou falando aqui, mas, na verdade, a gente vai fazer a transmissão daqui a pouco, vocês já estão vendo aqui, nós já estamos engatilhados para assistir todo o julgamento ao vivo aqui na nossa página do Facebook. Vocês estão vendo agora os últimos acontecimentos, o Fachin achavam que tinha resolvido essa questão, que não ia haver mais essa discussão sobre a suspensão do Moro. As pessoas, muitos analistas políticos dizem que, na verdade, ele anulou as condenações do Lula para isso, para proteger o Moro, o Deltan Dallagnol, para tentar salvar uma parte da operação Lava Jato. Então, ele estava querendo reconhecer que estava errado no caso do presidente Lula, anular as condenações, só que eu quero chamar a atenção, ele anulou os atos decisórios, os atos que foram praticados pelo juiz Sérgio Moro. Não, não anulou tudo. Então, tem algumas provas, depoimentos, que ele deixou a critério do juiz de Brasília validar ou não, o que, para mim, não faz nenhum sentido, porque se ele disse que não era o juiz natural no Curitiba, os atos dos procuradores também não valem, porque o Lula não era para ter sido julgado em Curitiba, então é muito importante esse julgamento de hoje, porque se hoje declararem Moro suspeito, vai ser anulado tudo, todo o processo, tem que começar algo do zero, algo do zero. Eu acho, pessoal, sinceramente, que eles não vão conseguir mais tirar a Lula da sede eleitoral, eles podem tentar, mas não tem mais jeito. Até, vocês sabem que essa decisão pode ir para o plenário do Supremo também, porque a Procuradoria Geral da República disse que vai recorrer da decisão do Fachin. Mas veja bem, a decisão foi de Fachin. Fachin era, digamos assim, o líder da turma da Lava Jato. Então, se o Fachin tomou a decisão, não tem como se montar uma maioria contra essa decisão do Fachin. Até porque a gente sabe o posicionamento de outros, ministros, do Gilmar Mendes, Lévaro Bobski, Marco Aurélio. Então, sinceramente, eu acho que o Lula é candidato, o Lula é candidato, e o Lula ser candidato é um fato maravilhoso para a gente, porque, volto a dizer, traz novamente esperança, a possibilidade da gente derrotar Bolsonaro, porque, pessoal, olha, o Lula é o candidato mais forte, na verdade. você sabe que eu adoro a Dádia, acho que a Dádia fez uma campanha maravilhosa. Olha, o Gilmar Mendes já chegou na sala, eu vou começar em instantes aqui a transmissão, né, eu vou chegar em instantes a transmissão, o Fux, o Fux não, Fachin pediu adiamento ao Fux, que é presidente, o Fux não é da segunda turma, é presidente do STF. Gilmar Mendes, as informações que eu tenho, não vai aceitar isso, vai colocar a suspeição do Moro na pauta, um dia histórico, um momento muito importante, a gente vai começar em instantes a transmissão, o Gilmar Mendes já chegou, eu vou transmitir diretamente da página do YouTube do Supremo Tribunal Federal, que não começou ainda, porque a sessão não começou, mas o Gilmar Mendes já está na sala, Gilmar Mendes já está na sala, deve haver um embate de cara entre ele e Fachin, porque o Fachin se referia ao artigo 96 do Código de Processo Penal, que é o que está embasando todo o fato do ministro Gilmar Mendes colocar na pauta, que diz o seguinte, esse artigo 96 do Código de Processo Penal, a suspeição tem precedência sobre a competência, então vai haver logo de cara um embate entre o ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vistas, o voto é dele, ele não votou ainda, com o ministro Fachin, o ministro Fachin, que está pedindo um adiamento para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux. O ministro Gilmar Mendes já chegou, já está na sala, e nós vamos começar em instantes de transmissão. Gabriel, estamos aqui esperando em poucos minutos a gente começa essa transmissão nossa aqui. Eu quero chamar você para assistir aqui com a gente, eu vou ficar entrando de vez em quando para fazer comentários, esse é um momento muito importante da vida política nacional, é um momento histórico, é um momento que a gente pode desmascarar um golpe que aconteceu no Brasil, que tem um significado simbólico muito importante, pessoal, na disputa, na narrativa com as pessoas. Agora nós podemos dizer se vocês viram o que fizeram com o Lula, o Moro foi declarado suspeito, aquele processo foi anulado, olha o que fizeram com o Brasil, foi desse jeito que elegeram o Bolsonaro. Chega aí a voltar, pessoal, eu vivi isso cada instante aqui, aquele processo. Eu estava com o Lula em São Paulo quando o Lula foi preso, quando o Moro declarou a prisão, quando a gente foi para São Bernardo, eu vivi todo aquele processo de golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Tem horas que eu fico um misto de revolta com o que fizeram com o Brasil, mas nessa hora é engraçado, a gente pensa no futuro, eu fico mais feliz do que em revoltar, eu fico feliz de a gente estar podendo reescrever a história, reconhecer o que foi feito, reconhecer aquela fraude, reconhecer que o Moro não foi um juiz justo, que o Moro já entrou decidido a condenar o presidente Lula, que ele se articulava com os procuradores, que ele não foi um juiz imparcial, isso é importante para que a gente possa reescrever essa história do Brasil, organizar as forças, mostrar ao povo que o Lula foi injustiçado, que o Lula é inocente, então é por isso que a gente está aqui, quero chamar você a acompanhar essa transmissão por aqui, porque eu acho que aqui vai ser melhor, porque aqui vão ter nossos comentários, a gente vai chamar alguns convidados também, mas a gente quer escutar, nós vamos começar em instantes essa transmissão, e eu acho que vai começar com um embate duro entre o ministro Ioma Mendes e o ministro Fachin, porque eu considero que o que o Fachin fez uma chicana, ele tentar levar, tentar adiar essa decisão, esse julgamento sobre a suspensão do Moro, pedindo ao presidente do Supremo, o Gilmar vai entrar bravo, o homem de cara, eu acho que já vai começar quente, acho que o Gilmar já vai entrar firme pegando nisso, entendeu? Na verdade, todo mundo diz que o Moro tomou essa decisão de anular as condenações do presidente Lula, com o objetivo de interromper esse julgamento sobre a suspensão do Moro. Olha o Gilmar Mendes já em tela, coloca o Gilmar Mendes, eu vou sair por enquanto, e nós vamos acompanhar só o Gilmar Mendes agora. ... não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, cumprimentar também a ministra Carmen, eu gostaria de fazer o registro da presença entre nós de um grupo de pesquisa e gestão, secretariado pelo professor Alexandre Freire. O programa de intercâmbio por dentro do Supremo recebe nos dias 9, 10 e 11 de março, 32 estudantes de graduação e da pós-graduação de todas as cinco regiões do Brasil. O objetivo é o de aproximar a academia do Supremo de forma a aumentar a produção de conhecimento sobre a corte e o desenvolvimento de pesquisas sobre a sua história, as suas rotinas de trabalho. Dentro das atividades previstas, aulas magnas com o ministro de hoje e de sempre do Supremo Tribunal Federal, juristas e demais chamadas da história do Supremo, além de oficinas das práticas ministradas por assessores e servidores da Casa. Aos 32 estudantes e pesquisadores dos cinco cantos do Brasil, eles informam meus votos de boas-vindas e que tenham uma excelente experiência de intercâmbio. senhores ministros, chamo para julgamento a continuidade de julgamento o habeascopio 164-493 da relatoria do ministro Edson Fachin, paciente Luiz Inácio Lula da Silva, impetrante Cristiano Zanin Martins, coator Superior Tribunal de Justiça. A turma por maioria deliberou a continuidade de julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao plenário, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento e após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que não conhecia do habeascopio no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Depois, a turma por maioria deliberou adiar o julgamento do peito vencido o ministro Ricardo Lewandowski e também por votação majoritária indeferiu a concessão de eliminar propósito pelo ministro Gilmar Mendes no que foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidência da ministra Carmen Lúcia. Isso foi em 20... A primeira decisão foi em 4 de 12 de 2018. Esta segunda foi no dia 25 de 6 de 2019. E eu estou trazendo então a vista neste processo. Sim, por favor. Pela ordem, senhor presidente, como relator. Sim, por favor. Eu só queria fazer um registro, ministro Fachin. Pois não, por favor. Portanto, apenas para lembrar que a turma, por maioria, já por ocasião, na primeira sentada, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa e deliberou também que a matéria não fosse afetada a plenário, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Portanto, essa foi a decisão tomada em 4 de 12 de 2018. Com a palavra, ministro Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Vistor, desse habeas corpus 164-493. Saúde, vossa excelência. Saúde, eminente, ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Nunes Marques, o senhor subprocurador geral da República, doutor Juliano Baiocchi, também em cumprimento, e também vejo acompanhando a sessão virtual o advogado doutor Cristiano Zanin, a quem também dirijo nossos cumprimentos. Senhor presidente, eminente pares, como sua excelência o relator vem de registrar, neste habeas corpus, eu já proferi o voto, e após o voto que proferi, no qual fui acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia, se não estou enganado, e após, considerando que, creio, estava na presidência da turma o eminente ministro Ricardo Lewandowski, na ordem de votação, sua excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, pediu vista, e o nosso então decano, sempre lembrado ministro Celso de Melo, não proferiu, por essa razão, o seu voto. Colocadas as coisas nesses termos, senhor presidente, eu gostaria de trazer a esta turma aquilo que me parece, quiçá, no meu ponto de vista, e respeitados todos os pontos de vista em sentido diverso, indicar pelo adiamento deste julgamento e me explico as duas razões pelas quais eu estou a expor esta preambular neste colegiado. E, evidentemente, senhor presidente, que ao final da exposição contra a preambular, eu, desde logo, irei também me manifestar sobre o voto que já proferi, eis que, se o colegiado decidir prosseguir no julgamento, eu já terei me manifestado sobre o voto que eu já houvera proferir. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, considerando que se trata da manifestação de uma preambular que considero prejudicial, que é a indicação que faz o adiamento do feito, essa indicação tem duas razões fundamentais. A primeira, o robusto memorial que a defesa técnica fez aportar aos nossos gabinetes, eu, ao menos, recebi no dia de hoje. Trata-se de um memorial relevante que espelha fatos graves e conversações que podem ser devidamente provadas mediante prova lista e regular, trazer sérias consequências, portanto, há aí um conjunto relevante de imputações que merece um exame de tido, nada obstante a parte não tenha juntado exatamente esse conjunto de circunstâncias, mas faz referência suficientes a demandar uma análise mais detida. Por isso, a primeira razão pela qual estou indicando o adiamento. A segunda, senhor presidente e senhores ministros, na data de ontem, em 8 de março, deferi na ordem de habeas corpus 193726 ordem para declarar a incompetência da 13ª vara da sessão judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais cujos números aqui indicam. A primeira, conhecida como triplex do Guarujá, a segunda como sítio de Atibaia e a terceira como sede do Instituto Lula e uma quarta conhecida como doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à sessão judiciária do Distrito Federal. Declarei como corolário e por força dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, a nulidade. E considerada a extensão das nulidades reconhecidas, também declarei um fundamento expresso no regimento interno, artigo 21, inciso 9, a perda de objeto das pretensões deduzidas em inúmeros habeas corpus e várias reclamações dentre os habeas corpus e entendi pela perda do objeto deste habeas corpus 164-493. Nada obstante, a competência privativa do relator para decidir sobre a prejudicialidade do pedido do HC 164-493, nos termos do inciso 9, do artigo 21, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e sem que houvesse impugnação da decisão deste relator, pelo menos até agora, que assentou o prejuízo ou sem a autorização da relatoria para julgar o pedido prejudicado, como está no inciso 10 do artigo 21, a ilustrada presidência desta segunda turma, determinou a inclusão e agora está-se precisamente logo após o pregão deste feito com um processo em mesa. Entendo que a atribuição própria e privativa do relator, nos termos dos incisos 1, 9, 10 e 14 do artigo 21 do regimento interno, ordenar e dirigir o processo, julgar prejudicado o feito no habeas corpus, pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitada proferir voto e apresentar em mesa para julgamento os feitos que independam de pauta. É inaplicável ao caso a precedência prevista pelo artigo 96 do Código de Processo Penal que prevê que a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Isto porque neste habeas corpus 164493 sete foram as atuações que no entender da defesa técnica do Inpetran denotaria a parcialidade do magistrado. São as imputações. Primeira, deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus ocorrido em 4 de março de 2016 sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial. Segunda, autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas. Terceira, a divulgação no dia 16 de março de 2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas. Quarta, no momento em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando-se que nesse momento histórico os impetrantes pontuam que as principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente Dilma e o paciente Luiz Inácio Lula da Silva. Quinta, condenação do paciente reputado injusta pela defesa técnica em sentença proferida em 12 de julho de 2017. Sexta, na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo desembargador Rogério Favreto no dia 8 de julho de 2018 em decisão liminar proferida nos autos de habeas cortes que aqui menciono e sétima na aceitação do convite feito pelo presidente da república eleito no pleito de 2018 para o então magistrado ocupar o cargo de ministro da justiça a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderado. Ocorre que os quatro primeiros fatos já foram examinados pelo Tribunal Regional Federal da quarta região por meio de exceção de suspeição. Além disso, a decisão regional foi mantida por este Supremo Tribunal Federal quando julgou os agravos em recursos extraordinários interpostos em face dela. São os recursos extraordinários em sede de área 1.1658.000, 1.097.078.000, 1.096.639.000 e 1.097.947.000. A segunda turma, esta segunda turma deste tribunal então negou o provimento aos agravos e as decisões transitaram em julgado respectivamente em 25 de abril de 2018, 5 de julho de 2018 e a seguinte também na mesma data de 5 de julho de 2018 e a última do último recurso extraordinário que mencionei na mesma data do mês de julho em dia 5. Por isso, neste habeas corpus 164.493 remanescem três motivos sustentados para a arguição da parcialidade. A sentença condenatória, a suposta oposição à ordem de soltura proferida pelo ilustre desembargador Rogério Favreto e a aceitação de cargo de ministro da justiça. No entanto, entendo que esses são motivos supervenientes à competência própria do magistrado. Entendo que antes de debatê-los deveria o tribunal deliberar sobre a competência do magistrado. Assim, nós temos o artigo 96 do Código de Processo Penal segundo o qual a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundado e motivo superveniente. Esses fatos não detêm precedência em relação à decisão proferida ontem no habeas corpus 193726 e não justificam a continuidade do julgamento neste habeas corpus 164493 evitando-se a prolação de decisões contraditórias. Por isso, e este é o segundo motivo, senhor presidente e senhores ministros, com o devido respeito ao colegiado, entendo que estes dois motivos me levam a fazer a este colegiado a indicação de adiamento. Nada obstante, seu colegiado entender, por manter o julgamento e prosseguir... Ministro, Paquim, por favor. Pois não. Só... Presidente, você... Pelo Ministério Federal, eu queria fazer uma manifestação também em matéria incidental. Eu só quero... Vossa Excelência está colocando, então, essa questão... Se Vossa Excelência me defender... Por favor, Vossa Excelência está colocando essa questão e eu vou separá-la para submeter ao colegiado. Pois não. Então... E aí, depois, eu peço que Vossa Excelência, se vencido, me restituir a palavra apenas para me manifestar quanto a volta. Ouço, doutor Juliano Cavalho. Obrigado, senhor presidente, excelente, senhor presidente da segunda turma, excelente, senhor ministro Edson Paquim, relator do CHC, igreja, colenda, colenda turma, segunda turma ligadora. senhor ministro, diante desses fatos e novos trazidos ao âmbito desse HC, que tem uma relevância e um potencial de grande repercussão em todo o arcabouço jurídico-processual envolvendo não só o paciente do habeas corpus, como outros feitos em andamento que poderiam também, talvez, atingir, serem atingidos pela decisão proferida por sua excelência, o eminente ministro relator, a Procuradoria-Geral da República e também diante de novos fatos trazidos aos autos, já por favor, da palavra da ilustre defesa do impetrante e em favor do paciente, fatos novos trazidos com o seu memorial juntado aos autos, a Procuradoria-Geral da República também, excelentíssimo senhor presidente e autor do voto vista, trazido em mesa, vem requerer à turma que seja suspenso o julgamento e aberta, vista, a Procuradoria-Geral da República para que possa tomar pé da extensão dessa decisão do eminente ministro Fachin e sua repercussão no HC, bem como dos fatos trazidos pela defesa relacionados a objeto estranho à impetração, porém, correlacionado à conduta do juiz do feito. Então, resumidamente, é esse requerimento que havia de formular, senhor presidente, que subiu a vossa excelência. Muito obrigado. Senhor ministro, presidente, Gilmar Lins, por favor. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, cumprimento todos os ministros desta colenda segunda turma, e gostaria de fazer dois esclarecimentos de fato. Primeiro, que nós, da defesa técnica, apresentamos uma manifestação na dada de hoje, pedindo a retomada do julgamento deste Adelto Pops, que foi iniciado em 4 de dezembro de 2018. E enumeramos os fundamentos pelos quais, sob a ótica da defesa, esse julgamento deve ser retomado em virtude das prioridades legais e regimentais que sobre ele incidem. Para além disso, eu gostaria também de enfatizar que os memoriais aportados pela defesa fazem referência a reportagens jornalísticas que vêm sendo publicadas de longa data e que são de conhecimento público e notório, inclusive, nessa categoria jurídica é que houve a indicação. Então, não se trata aqui de trazer nenhum fato novo, mas sim de fazer referência a reportagens jornalísticas que estão de longa data disponíveis e são de conhecimento certamente todos os eminentes ministros desta colenda corte e também do eminente do procurador geral da república. Então, diante dessa situação, eu reitero o pedido formulado na data de hoje para que seja retomado o julgamento e concluído este julgamento iniciado na longínqua data de 4 de dezembro de 2018. Obrigado, ministro de Manoel. Obrigado pelas manifestações. Senhores ministros, eu vou pedir a todos para antecipar a minha manifestação, tendo em vista que eu tinha trazido o voto subocando isso que era uma preliminar, dizendo que não havia prejuízo desta impetração e manifestava, portanto, pelo prosseguimento do julgamento, dizendo que, como amplamente noticiado na data de ontem, foi proferida de decisão monocrática pelo eminente ministro S. Fachin, como a pessoa acaba de falar, nos autos do habeasco 193-726, cujo dispositivo assentou a prejudicialidade do RIC ora em exame. Com as devidas vênias aos eventuais posicionamentos contrários, esta circunstância, ao meu ver, não compete nem poderia compelir que este não compele nem poderia compelir que este colegiado simplesmente tivesse sua jurisdição esvaziada para apreciação da matéria. É, desculpe-me, o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro. Essas questões têm que vir para a turma. Primeiramente, trata-se de caso com julgamento em andamento por esta segunda turma, já iniciado e com pedido de vista pendente. Não é demais rememorar com apreciação deste HC perante esta segunda turma. Iniciou-se ainda em novembro de 2018, quando sequer a defesa do paciente havia intetrado o habeasco 193-726, apreciado pelo iminente relator. Em embargos de declaração, como se não bastasse o fato de apreciação do HC já ter sido iniciada pelo colegiado, o que, em princípio, impediria a decretação de sua prejudicialidade de forma monocrática, destaca-se ainda que a matéria debatida em cada via impugnativa é distinta. Enquanto aqui discute-se a suspeição parcialidade do julgador, lá analisou-se impugnação sobre competência. Sem dúvidas ainda, os temas são extremamente relevantes, visto que tocam direto e indiretamente com o direito a ser julgado por juízo imparcial. Contudo, pode-se afirmar que a questão sobre suspeição precede a discussão sobre incompetência, ao passo que apresenta características de maior relevo e impacto em eventual violação aos direitos fundamentais do imputado. E isso, como já mencionou o relator, mas com conclusão diversa, está assente no artigo 96 do CPP. A arguição de suspeição procederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo o subpreveniente. E a discussão agora é se os fatos são subprevenientes ou não, é uma discussão que nós vamos ter que travar a discussão que se coloca. A sua excelência ministra relatou, já se manifestou sobre o não conhecimento do HC naquela longínqua assentada de 2018. Por fim, a decisão proferia nos autos do HC 193-726 em barro de declaração ainda não é definitiva, visto que eventual recurso poderá ser interposto e analisado por algo colegiado competente desse Supremo. Portanto, eu estou me manifestando no sentido do prosseguimento e, portanto, na continuidade do julgamento. Ouça o ministro Nunes Marques. Sr. Presidente, boa tarde a todos os ministros, advogados presentes, doutor Juliano, que representa o Ministério Público, doutora Maria Clara, extensivamente a todos os servidores desta corte. Sr. Presidente, de um lado, temos um argumento relevante do ministro relator de que a decisão proferida na tarde de ontem que declara a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ela anula todo o processo e, anulando todo o processo, por via lógica de consequência, anularia também todos os incidentes extraídos desse processo, a exemplo do próprio OHC que, ora, estamos a debater. O primeiro ponto que me chama a atenção é que essa decisão ainda tem o caráter precário. Ela ainda necessita de confirmação pelo colegiado. Entrementes, sua excelência, o ministro relator, a gente, o seu Fachin, na parte dispositiva da sua decisão, ele conferiu poderes ao novel juízo que venha a ter competência, se assim decidir esta corte para processar e julgar este feito, para deliberar acerca da validade das provas colhidas. E aí, gera a simetria com o conteúdo do que estamos a julgar hoje. Não se trata de anular o processo, trata de saber se as provas que foram colhidas, colhidas pelo então juiz Sérgio Moro, são válidas ou não. Então, de uma forma muito pragmática, talvez explicando com o exemplo fique mais claro. Se essa turma delibera hoje, seguindo o entendimento do eminente relator, pela perda do objeto, ou seja, pela prejudicialidade deste HC, porque extraído de um processo que ontem foi decretada a sua anulidade, e amanhã, no porvir, o colegiado vem a não ratificar, falo, eventualmente, não venha a ratificar a decisão de sua excelência do ministro Edson Facu. A decisão de prejudicialidade hoje, no amanhã, pode ser afetada, inclusive, pela coisa julgada. e esta excepsia corte jamais teria a possibilidade de deliberar acerca da suspeição. Então, eu entendo que, pela ótica do pragmatismo e da instrumentalização do processo, não haveria absolutamente nenhum óbice, uma vez que, decretando ou não a suspeição, seja qual for a deliberação desta segunda turma, essa decisão fica, logicamente, caudatária e dependente do processo principal que irá decretar ou não a nulidade. Se, eventualmente, não for decretada, se não for declarada, perdão, a suspeição, aquele novo juízo, se assim for o entendimento dessa corte, ele poderá, inclusive, proceder no aproveitamento de todas as provas escolhidas. Se, de forma contrária, essa turma entender pela suspeição, do ex-juiz Sérgio Moro, o juiz, já de antemão, procederá em nova instrução, já sabedor e será que não poderá proceder no aproveitamento das provas. Então, senhor presidente, eu não vejo óbice nenhum a que prosseguamos no julgamento. E pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu voto pelo prosseguimento. Ministro Lewandowski. o som, o som, ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski, o som. presidente, eu vejo que a ministra Carmen Lúcia aparece no vídeo e dá a máxima vênia tem precedência. desculpe, desculpe, é porque a ministra Carmen tinha me mandado uma mensagem de que sairia e voltaria e eu não reparei. Por favor, ministra Carmen. Presidente, na verdade, as mulheres são invisíveis até com a ministra Carmen. Não, ministra Carmen, pelo amor de Deus, depois do Dia Internacional das Mulheres, eu estou realmente constrangido. Brincadeira, eu sei que Vossa Excelência não ignora ninguém, menos ainda nossos colegas. Por favor, por favor. Me desculpe, é que eu tinha lido a sua mensagem. Eu agradeço o ministro Lewandowski, que eu, eu estou da sorte, se Vossa Excelência tivesse seguida, eu iria depois no ministro Lewandowski, a quem sempre ouço com muito gosto, me pronunciar. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, na pessoa do relator deste caso, o ministro Edson Joaquim, o subprocurador-geral, o doutor Juliano e o doutor Cristiano Zanin, que representa sempre também a advocacia brasileira e a defesa neste caso, também os senhores servidores, este é um caso no qual se tem um questionamento que como foi agora formulado pelo ministro Nunes Marques, tem mesmo a questão de prejudicialidade posta, como disse o ministro presidente, pela circunstância que adveio da decisão de ontem na qual há uma referência expressa a este processo. Eu tenho para mim, senhor presidente, que as razões, no entanto, que foram arruídas agora pelo ministro, especialmente pelo ministro Nunes Marques, fazem-me levar a que não haja prejuízo, até porque isto pode voltar a ser examinado tanto pelo juiz a quem for cometido, se for o caso, segundo a decisão do ministro Fachin, mas o que me preocupa mais aqui, para que a gente tenha uma decisão ou um julgamento, é que este processo teve início há mais de dois anos e está suspenso por uma decisão por um pedido de vista. Então, eu me encontro habilitada a participar do julgamento e a votar e com todas as vênios então do ministro Fachin, neste caso, tem que, é legítimo que haja continuidade. Obrigado, ministra Carme, e eu até gostaria de esclarecer que quando pedir vista, depois, como eu até relatei aqui, depois, quando nós trouxemos para uma discussão sobre concessão ou não, pessoal, olha, já tem votos, o presidente Lula que se encontrava preso e depois vem todo esse quadro que nós passamos a desculpar, eu cheguei até a discutir com isso, o Celso dizia que chegava a um consenso de que o ideal é que esse julgamento ocorresse num ambiente de plenário efetivo, e, portanto, sem os mecanismos da virtualidade. Não obstante, depois de um certo tempo, nós vimos que a pandemia durou mais do que nós esperávamos e não pudemos, de fato, retomar, e por isso estamos retomando agora nessas circunstâncias muito peculiares, muito especiais. Passo a palavra agora ao ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu penso que o ministro Nunes Marques agora trouxe um argumento absolutamente inafastável, extremamente sustantivo, no sentido de dizer e resumo, penso que resumo o pensamento de sua excelência, no sentido de afirmar que a decisão do ministro Fachin, Edson Fachin, é uma decisão ainda precária e efêmera, está sujeita à apreciação do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal e não tem o condão de obstar a continuidade de julgamento desta segunda turma. Aliás, nós temos um poder dever de enunciar os nossos julgamentos. Não fosse isso, senhor presidente, vossa excelência também no início da sessão assentou muito corretamente, a meu ver, isso é uma matéria absolutamente vencida porque a turma já decidiu que a competência para julgamento deste habeas corpus é sim desta segunda turma. Não fosse isto, senhor presidente, eu me valho aqui do artigo 10 do nosso regimento interno que diz o seguinte, a turma que tiver conhecimento da causa e como de fato teve, ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do plenário do presidente do tribunal, que absolutamente não é o caso. Ademais, vossa excelência, agora, tal como fez o ministro Edson Fachin, trouxe a colação do artigo 96 do Código de Processo Penal, que, a meu ver, é absolutamente claro, cristalino, que diz o seguinte, argüição de suspeição precede qualquer outra coisa, salvo quando fundada em motivo subveniente. Portanto, o próprio artigo 96, combinado com a norma regimental que acabei de ressaltar, autorizam, e não só autorizam, como recomendam a continuidade do julgamento deste feito. Portanto, eu, com a dívida vênia do ministro Edson Fachin, entendo que a sugestão de sua excelência não encontra qualquer amparo, quer no regimento interno dessa Suprema Corte, quer na legislação processual aplicável à espécie. E faço um apelo à vossa excelência, seu presidente, para que nós possamos efetivamente prosseguir no julgamento. Pediria que vossa excelência trouxesse, enunciasse o seu voto vista, colhesse o voto dos colegas, nós, com devido respeito, já conhecemos o voto do ministro Edson Fachin, quem sabe, ao final, sua excelência poderá trazer, digamos assim, os esclarecimentos que, talvez, entenda oportuno fazer, mas agora é o momento de prosseguirmos, finalmente, depois de quase dois anos de paralisação, com esse julgamento. Então, além de entender não só de que devemos realmente continuar com esse julgamento, porque essa indicação que temos a partir do regimento e a partir da lei processual, eu faço um apelo à vossa excelência para que, de fato, prosseguirmos esse julgamento ainda na sessão de ordem. A excelência me concede uma parte, ministro Ricardo? Não, eu já terminei meu voto sobre o ministro Fachin. Pois não. Muito obrigado pela gentileza. O ministro Lewandowski, eu estou com o voto pronto para começar, o ministro Fachin tinha me feito um pedido para que ele fizesse algo em concordar. E que eu for fazer isso, voto. Se o ministro se concordar, eu posso votar em seguida? Presidente, com a excelência me permite? Por favor. Eu ia dizer ao ministro Ricardo Lewandowski, que é sempre um cavalheiro nas relações entre os ministros, aprendi sempre muito com ele, especialmente a virtude da cordialidade, eu ia dizer ao ministro Lewandowski que eu estou acolhendo a sugestão dele, senhor presidente, irei ouvir os votos dos exigentes colegas e ao final peço licença então para tecer as minhas concessões. Pessoal, ganhamos, vai ter o julgamento, a manobra do Fachin que pediu adiamento ao público, não prosperou e foi derrotado por quatro votos a um. Agora vamos para o julgamento da suspeição. Excelência, que eu ouço sempre com a maior atenção, apenas quis fazer um apelo à presidência desta segunda turma para que nós concluamos finalmente esse julgamento que começou há dois anos atrás. A sociedade espera, isso, a comunidade jurídica aguarda o pronunciamento da segunda turma nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Lewandowski, obrigado, ministro Fachin, pela lianesa com que acolheu esse apelo do nosso decano na turma, excluída aqui a presidência, não é, ministro Lewandowski. Eu, então, vou tentar resumir, porque, infelizmente, como todos sabem, vivendo o dilema de Vieira, eu não tive tempo de ser breve, mas tentarei fazer os encurtamentos devidos e talvez não consiga fazer com tanta presteza, tendo em vista a complexidade ou a relevância também do tema. Inicialmente, eu digo que é cabível, sim, este habeas corpus e acolho, nesse sentido, a tese trazida pelos impetrantes. pedi vista dos autos do HC 95518, relator originário ministro Eros Grau, sobretudo, diante do argumento de que não se poderia aferir a ocorrência de suspeição de magistrado em sede de habeas corpus em razão da impossibilidade de reexame de provas na referida via. Ao devolver meu voto vista, ressaltei naquela ocasião, concessa a vênia, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame nos termos em que veiculado a pretensão revolvimento de acervo fático probatório, inviabilizando assim o oriente. Isso porque não se colocam em causas, em causas, eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas propriamente fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que, segundo a impetração, estão impregnados de subjetivismo e falta de impessoalidade. A questão, portanto, singe-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação parcial do magistrado, dizia eu naquela ocasião. Assim, o referido HC 95518 foi conhecido e negado no mérito, assentando-se na emenda. Suspeição de magistrado, conhecimento, alegação, suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeoscópios, quando independente de dilação provatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeoscópio, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o jurídico. Neste caso, nesse HC 95518, fui designado redator para o acordo, é um acordo desta segunda turma. A temática da suspensão do magistrado também foi conhecido por este tribunal no seguinte julgadoria, segunda turma, HC 77622, relator ministro Nelson Jobim. No caso, em apreço, entendo que devemos fazer a distinção entre o que é, efetivamente, a avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias. Portanto, ainda que a análise em sede de habeoscópios tenha cognição limitada nos termos assentados pelo Supremo, se a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias interiores, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem. Então, essa, me parece, quanto à cognoscibilidade ou à admissibilidade do habeas corpus, e me parece que isto é pacífico no que diz respeito à eventual afirmação de suspeição de magistrado. Eu passo para uma outra questão, senhores ministros, antecedentes da biografia de um juiz acusador. Há alguns anos, compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político, cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na detrupação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e principalmente da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir, eu queria dizer aos ministros que já pedi que fosse compartilhado o voto com todos os senhores ministros, porque eu sei que se trata de um voto muito alongado e eu estou fazendo aqui as abreviações possíveis. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir as alegações veiculadas na impetração, pretendo contextualizar os fatos aqui narrados com as experiências históricas trazidas pela operação Lava Jato. É que seria de todo impossível examinar as argumentações jurídicas apresentadas fora do espectro mais abrangente de objetivação da parcialidade do magistrado. Por isso, o presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos adesivos ao compromisso de imparcialidade. Ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história. Ministra Carmen, Vossa Excelência que vem das gerais, das alterosas, certamente poderia nos dar lições de um grande erro judiciário que é o caso dos irmãos Naves. Mas, aqui nós estamos diante de alguma coisa por demais impactante. E eu tenho dito, ministro Fachin, ministro Lewandowski, ministro Nunes Marques, ministro da Carmen Lúcia, que essa é a maior crise que já se abateu sobre a justiça federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. e vamos, vamos, então, a esses fatos. E isso está a reclamar, está a reclamar mudanças sérias. Aquilo que os alemães chamam, ministro Lewandowski, de Flucht nach vorn, uma fuga para a frente. Não é? Porque, de fato, a justiça federal, ela tem que ser toda reformulada. E por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez seja a salvação hoje da justiça federal, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal. E também todos os episódios sobre os quais se fala, por exemplo, sobre essa tal sétima vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno desta vara, dessa sétima vara, é decorar também frade de pedra. A bem da verdade, a opção por um modelo de atuação jurisdicional ativa e persecutória, que marcou o projeto de poder da chamada Operação Lava Jato, foi personificada no magistrado de SEPTO, mesmo antes do início da mencionada operação. Ainda que no presente feito se esteja a julgar unicamente a mácula da quebra da imparcialidade do magistrado em processo específico, que tem o expiente como réu, impossível não reverenciar que este Supremo já avaliou em diversas ocasiões alegações de que o mesmo magistrado teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. Ainda no ano de 2010, esta mesma segunda turma iniciou a apreciação do Obescopus 95518, no qual se questionava a atuação do juiz federal Sérgio Fernando Moro, então titular da segunda vara federal criminal de Curitiba, na condição do processo 2004-70-0001-2219-8, no qual era imputada ao paciente a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, dupificados na Lei 7492. Ressalta-se que, embora a ordem pleiteada na QLHC não tenha sido concedida, o STF determinou o encaminhamento das denúncias à corrigidoria do CNJ, diante da notável gravidade dos fatos narrados. Neste julgamento, as circunstâncias que ensejaram maiores perplexidades dos ministros do Supremo consistiam principalmente em decisões sucessivas do magistrado em sentidos contrários a pronunciamentos de instâncias superiores e ainda na adoção de estratégia de monitoramento que o magistrado impôs aos advogados do réu, ao mesmo Sérgio Moro. Esse fato vai reaparecer. Sobre o primeiro ponto demonstrado que o juiz Moro ordenou diversas prisões cautelares, mesmo após sucessivas concessões de ordem de abestrópia pelo Tribunal Regional da Quarta Região, chamei a atenção para a absoluta gravidade dos fatos imputados ao magistrado. peço vênios para transcrever e rememorar o que afirmei em 2013 acerca da atuação do magistrado. Impressionou-me o contexto fático descrito na inicial do presente Habeas Copos, pois objetiva e didaticamente logrou narrar e destacar excertos das decisões proferidas pelo magistrado desenhando um quadro deveras incomum. Incomum porque não me parece razoável admitir que em causas que verse sobre crimes não violentos, por mais graves e repugnantes que sejam, se justifiquem repetidos decretos de prisão, salvo evidentemente circunstâncias extraordinárias, pois reiteradamente esta corte tem assentado o caráter excepcional da prisão antecipada. Atípico também pelo fato de os decretos de prisão submetidos a reexame das instâncias superiores terem sido em sua maioria não confirmados, autorizando assim o juízo crítico lançado pelos inventantes. Já tive a oportunidade de me manifestar acerca de situações em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado quando contrariado por uma decisão de instância superior. Em atuação de inequívoco de serviço e desrespeito ao sistema judicial, o juiz enroca-se de autoridade ímpar, absurdista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, bravando sua independência funcional. é inaceitável sob qualquer perspectiva esse tipo de comportamento felizmente raro e pontual, dizia eu então naquela ocasião. Penso que não pode ser diferente o papel desta Corte e de nós juízes, pois é inaceitável sob qualquer fundamento ou crença ter de versar com o Estado de Direito, com a liberdade do cidadão e com os postulados do devido processo legal. O fato de ainda maior gravidade estava consubstanciado na perseguição que o magistrado imprimiu aos advogados de defesa do acusado. Em 2007, um dos investigados na operação havia tentado evadir-se da prisão, fugindo para o Paraguai, onde também mantinha a residência. Diante da evasão, o juiz Sérgio Moura adotou tática bastante heterodoxa de descoberta do seu paradeiro. Oficiou todas as companhias aéreas para que informassem os voos com origem em cidade até a leste no Paraguai ou Foz do Iguaçu para Curitiba, a fim de que se encontrasse o investigado. Também mandou fazer o mesmo com os voos de Porto Alegre para Curitiba, já que os advogados do investigado, André Zenkner-Schmidt e César Roberto de Tancu, poderiam estar neles. Sobre esse ponto, ainda mais contundentes foram as assertivas feitas pelo sempre decano desta corte, o ilustre ministro Celso de Mello, em voto divergente que reconheceu a suspeição do magistrado e determinou a anulação de todos os atos jurisdicionais por ele praticado. Peço mais uma vez, Vênios, para transcrever as palavras do ministro Celso de Mello acerca da conduta do magistrado em questão. O interesse pessoal dizia o ministro Celso de Mello que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador. Quem dizia isso, ministro da carne, é o ministro Celso de Mello. Infelizmente, a experiência acumulada durante todos esses anos nos mostra que os órgãos de controle da atuação da magistratura nacional falharam em conter os primeiros arrobos de abusos do magistrado. após o julgamento desta segunda turma em 2013, que ordenou a instauração do procedimento disciplinar à Corregidoria Regional da Justiça Federal da Quarta Região e ao Conselho Nacional de Justiça, não houve nenhuma posição punição ao ex-juiz. Além das estratégias adotadas pelo magistrado na mencionada operação Banestado, em outras oportunidades, sua conduta se direcionou à violação do preceito constitucional do sigilo da relação entre cliente e advogado. Proteção constitucional é esta que visa ao fim e ao cabo garantir alguma possibilidade de ampla defesa do processo penal. Houve pelo menos dois outros pedidos de providências contra o ex-juiz Sérgio Moro que foram arquivados no CNJ. Em todos eles discutia-se a atuação do magistrado para além dos limites de imparcialidade, como a prorrogação indefinida de interceptações telefônicas de investigados. O início da Operação Lava Jato precipitou que este Supremo Tribunal Federal iniciasse a rever de forma mais corriqueira as decisões judiciais assinadas pelo ex-SERG. Ainda que a narrativa dos anos iniciais da Lava Jato no Supremo seja suscetível de manipulação por parte daqueles que pretendem se excusar de reconhecer as suas falhas, é com absoluta tranquilidade que posso rememorar as minhas posições críticas aos abusos cometidos pela tal chamada República de Curitiba ainda nos primeiros processos que aportaram nesta Suprema Corte. Em março de 2015, poucos meses após os processos da Lava Jato chegarem ao Supremo, em julgamento pela segunda turma, manifestava preocupações com as decretações de prisões preventivas pela 13ª Lara, baseadas em fundamentação genérica. Em julgamento em que se discutia a possibilidade de extensão de habeas corpus concedido ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por ausência de fundamentação na decretação da preventiva, verbalizei a inquietação com a matéria ao afirmar já à época que a mim me parecia que estávamos nos aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação de execução, a não ser que haja outras justificativas. HC 125 555 de 2015. A preocupação com a ampliação do uso de prisões cautelares também foi por mim ressaltada no julgamento do agravo regimental na reclamação 25362, quando observei que tínhamos um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinam em Curitiba. E tínhamos de nos posicionar sobre esse tema que em grande estilo discorde e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos. Reclamação 25362 relatou o ministro Fachin. Ainda em setembro de 2015, o tribunal enfrentou o debate acerca da extensão da competência da 13ª Federal de Curitiba para proceder a julgar ações relacionadas à Lava Jato. Na ocasião, esta Corte decidiu que a competência de Curitiba não tem contornos de universalidade sobre toda e qualquer investigação que envolva a utilização de recursos exclusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, mas, na verdade, restringe-se aos fatos especificamente relacionados a fraudes no sistema Petrobras. O tribunal deixou claro que o fato de a Polícia Judiciária ou o Ministério Público denominar em fases da Operação Lava Jato uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência e que nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvida e verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130, questão de ordem, relatou o ministro Dias Tó. Este parece ter sido um primeiro e raro momento de lucidez desta Corte das intenções espúrias da força-tarefa no sentido de se astear sobre toda e qualquer investigação relacionada à criminalidade econômica no país. Ainda no ano de 2016 continuei a insistir em chamar atenção para os excessos na manutenção das prisões provisórias decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento do HC 132-2007 impetrado por Marcelo Odebrecht, o próprio relator reconheceram que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantia da ordem pública. Mas a segregação cautelar foi mantida pela segunda turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal. Na ocasião, destaquei que, mesmo em casos rumorosos, venho ressaltando a jurisprudência do tribunal a propósito da excepcionalidade da prisão provisória. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente. E eu faço esse registro, senhores ministros, com grande constrangimento, porque este caso passou pelo STJ e lá deu em sejo a um massacre midiático do juiz Marcelo Navarro, que resultou, inclusive, no seu afastamento da turma. E agora, os fatos vêm a revelar, a partir dessas informações da Vaza Jato, que aquele juiz sofreu um grande massacre a partir das ações dos procuradores. Dos procuradores. Então, isto precisa ser registrado. Este caso é um caso importante. de isso também por conta efetivamente concedessem um habeas corpus, corria um risco de serem massacrados neste conúbio vergonhoso que se estabeleceu entre a mídia e os procuradores e o juiz. Mas vamos lá. Ainda no ano de 2006, continuei a insistir em chamar atenção para os excessos, como já exaltei. Nessa quadra, já me era claro que o expediente expansivo de Operação Lava Jato se desdobrava inclusive para o campo político. Em debate realizado no Senado Federal em 4 de dezembro de 2016, manifestei-me sobre os desacertos das indigitadas 10 medidas contra a corrupção, que, dentre outras hipóteses, proibia a concessão de liminar em habeas corpus. é choquente. Proibia a concessão de liminar em habeas corpus sem prévia requisição de informações ao promotor ou procurador. O promotor ou procurador, ministro Fachin, passava, segundo essa concepção da República de Curitiba, a ter um papel para a concessão ou não de habeas corpus. Qualquer semelhança com uma procuratura soviética é mera coincidência. Mas nem precisamos ir buscar na União Soviética paradigma para isto. Bastava olhar o nosso AI-5 de 13 de dezembro de 1968. Na oportunidade eu acentei. Tenho a impressão. E isto eu fiz na presença do juiz Moro. Portanto, quando em vez um ou outro repórter diz o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. Ele já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de incômodos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Eu dizia, então, tem a impressão de que estamos vivendo momento singular. Depois, vejam, senhores, que de vez em quando eu me rogo o papel de falso profeta, porque acabo acertando. Veja palavras ditas da tribuna do Senado a convite do presidente Renan Calheiros em 2016. 4 de dezembro de 2016. Tenha a impressão de que estamos vivendo momento singular. depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios. A vida continua. O resumo da ópera é você não combate o crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o Odo Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. era a palavra daquele que vos fala eram as palavras daquele que vos fala em dezembro, 4 de dezembro de 2016. Na presença dos membros da Lava Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro. Mesmo sujeito às contingências do convencimento do colegiado nas ações julgadas pela segunda turma e pelo plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de justiça criminal negocial que se alastrava pelo país. E agora, como nós vimos a partir dessa decisão muito sábia da defesa do ex-presidente Lula e de requerer e do ministro Lewandowski nessa chamada operação Spoofing, nós tivemos toda essa revelação de um sistema de justiça criminal fortemente autoritário. Voltando ao exame da atuação do Supremo Tribunal Federal, sobreleva-se decisões recentes desta segunda turma em que se reconheceu com extrema perplexidade que o ex-magistrado Sérgio Moro, por reiterar das vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e tergiversação de depoimentos de colaboradores por meados. Procedeu a juntada de ofício, sem provocação do Ministério Público, de provas documentais e testemunhais utilizadas para a fundamentação das próprias sentenças. Em 4 de agosto de 2020, no julgamento do agravo regimental no OBSCOP 163-943, esta segunda turma entendeu que Sérgio Moro abusou do seu poder judicante ao realizar de ofício a juntada dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. A rica fundamentação deste precedente será oportunamente discutida neste voto. HC 163-943, relatou o ministro Edson Fachin e datou para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Já em 25 de agosto de 2020, ao julgar o agravo regimental no recurso em OBSCOP 144-615, a segunda turma deste Supremo reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o juiz Sérgio Moro se investiu da função persecutória ainda na fase pré-processual violando o sistema acusador. No caso, demonstrou-se que o magistrado, ao tomar diretamente depoimentos de colaboradores no momento da assinatura de acordo de colaboração premiada, participou da própria produção da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de perseguição. Além disso, verificou-se que, após a apresentação de alegações finais, o juiz teria determinado ex-oficio ajuntado aos autos de documentos posteriormente utilizados para fundamentar a condenação, suprindo assim a insuficiência probatória da acusação prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal. Na apreciação deste caso, o ministro Lewandowski destacou que os elementos informativos reunidos evidenciavam de forma irrefutável que o magistrado de piso não se limitou a supervisionar a colheita da prova. Tampouco singiu-se a verificar a regularidade e espontaneidade das colaborações. Antes, o julgador atuou concretamente, dizia o ministro Lewandowski, para a produção da prova da acusação em sede de investigação preliminar e, ao que tudo indica, com unidade de designos com o órgão acusatório. Foi com esses fundamentos que esta segunda turma declarou a nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo juiz Sérgio Moro ainda durante a fase pré-processual. Eu destaco aqui parte da emenda do julgado. Olhar em retrospecto não esconde que o juiz Sérgio Moro diversas vezes. Não se conteve, usando uma expressão muito clara, em pular o balcão. Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extra-processuais da exposição midiática dos acusados. A opção por provocar e não esperar ser provada garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores e, em especial, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. E aqui, senhores ministros, eu falo isto com a maior tranquilidade, porque, diferentemente da ministra Carmen, do ministro Lewandowski, do ministro Fachin, eu não fui, cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. E eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. Chegou-se a dizer, a imprensa chegou a dizer, que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou um suspeito nessa matéria, agora também como ministro Castro, que chega mais recentemente, portanto, de ter simpatia, desenvolvimento com o Partido dos Trabalhadores. Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. E eu tentava, inclusive, dizer isto aos próprios próceres do Partido dos Trabalhadores. A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive e não pode tolerar com o modelo do friend find, do amigo inimigo. não é disso que se cuida. Quem está na oposição hoje pode se tornar poder amanhã. Isto, para isto, é preciso que ele subsista e não que ele seja destruído. não é à toa, não é à toa, digo eu, que organismos e tribunais internacionais vêm nos últimos anos questionando a parcialidade do ex-magistrado na condução dos processos da operação Lava Jato diante dos mecanismos heterodoxos utilizados pelos juízes. Nesse sentido, vale citar a decisão do Comitê de Controle de Arquivos da Interpol de 6 de agosto de 2018, que analisou demanda apresentada por Rodrigo Tacla Durand, afirmando que seu eventual julgamento no Brasil, que seria realizado pelo ex-juiz Sérgio Moro, não respeitaria as regras do devido processo legal. É o Comitê de Controle de Arquivos da Interpol que está dizendo isso. Em 2018, a partir dos fatos descritos, a comissão assentou que, em razão da conduta do juiz responsável pelo caso no Brasil, dúvida suficiente se estabeleceu sobre a eventual violação do artigo segundo da Constituição da Interpol, de modo que as provas apresentadas e facilmente verificáveis em fontes públicas para fundamentar a alegação de que o juiz se pronunciou publicamente contra ele durante entrevista e, ao negar petições para que ele prestasse depoimento como testemunho em outros casos, emitiu opinião a respeito da veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar. Com esses fundamentos, a Interpol retirou o Tacla Durand da lista de procurados, reconhecendo a fragilização da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Esse breve histórico de manipulações e violações da lei pelo magistrado sobre o qual há muito venho refletindo fez com que eu recebesse na data de ontem com extrema naturalidade a brilhante e histórica decisão monocrática da lávora do ministro Edson Fachin, que determinou a anulação de todas as condenações impostas ao paciente a partir do reconhecimento de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar as ações penais. Ressalto a propósito que nos últimos anos tenho sido absolutamente enfático em expor que a 13ª vara federal de Curitiba tenha adotado reiteradamente a estratégia de expandir de forma artificial a sua competência para se tornar um juízo universal de combate aos crimes de colarimbra. Além dos casos citados na decisão de ontem da lávora do ministro Edson Fachin, em que na maioria deles figurei como redator para o acordo trago à baila a decisão recente de 4 de setembro de 2019 em que declarei a incompetência da 13ª vara da subseção judiciária de Curitiba para processar e julgar o ex-ministro Guido Mantega por fatos supostamente cometidos na cidade de forma artificial teriam relações com os ilícitos investigados na Petrobras. Na ocasião ressaltei a admissão da manipulação de competência nesses modos possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos em especial quanto ao juiz natural. A situação verificada nos autos corrobora a necessária advertência feita pelo plenário deste tribunal no sentido de que nenhum órgão jurisdicional pode a revelia das regras processuais de competência arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130 em questão de ordem da relatoria do ministro Dias Toffoli como eu já citei. Ainda sobre esse ponto cabe destacar as considerações lançadas em trabalho de notável valor acadêmico da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues na qual a pesquisadora conclui que o tema da competência para julgar os casos da Lava Jato de Curitiba ministra Carmen Lúcio encerra o que talvez seja o melhor exemplo de ação estratégica usada para se esquivar da incidência dos preceitos legais em busca dos resultados atingidos pela operação Todas essas circunstâncias mostram que os atos judicionais praticados pelo ex-juiz denotavam em toda a sua complexidade a implementação de uma atuação acusatória proativa seja para restringir a possibilidade de defesa dos acusados seja para passar por cima dos limites da demarcação do princípio constitucional do juiz natural Esses antecedentes históricos porém são apenas faíscas de uma atuação consertada muito mais grave que acabou por ser revelada entre o magistrado e os órgãos de acusação Atuação consertada essa que não escondia o seu objetivo maior inviabilizar de forma definitiva a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na vida política nacional Agora eu passo aos fatos novos e estou dizendo que não há necessidade de utilizar elementos probatórios potencialmente ilícitos Antes de iniciar a análise de cada um dos fatos narrados pela defesa com indicativos da quebra de imparcialidade do juiz julgo necessário esclarecer uma questão que me parece preliminar sobre a licitude da utilização como meio de prova dos diálogos havidos entre o ex-juiz e os membros da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba aprendidos no âmbito da chamada operação Espúrgica Convém ressaltar que no último dia 9 de fevereiro esta segunda turma confirmou a decisão da Lava do ministro Ricardo Lewandowski que franqueara e eu queria cumprimentar sua excelência por essa decisão que franqueara ao paciente o acesso aos diálogos obtidos a partir do do acesso às contas do telegram na oportunidade no entanto este colegiado não avançou sobre a possibilidade de utilização dos mencionados de diálogos para fins de produção probatória em ações penais isso ficou muito claro na oportunidade eminente ministro Ricardo Lewandowski destacou que não estamos discutindo a validade das provas obtidas na operação Espúrgica isso é matéria que será discutido eventualmente a defesa do reclamado reclamação 43007 relator ministro Ricardo Lewandowski os diálogos apreendidos na operação Espúrgica nos últimos 11 meses foram objeto de intensa veiculação para os portais jornalistas destacam conversas entre acusadores e o julgador procuradores da república e o ex-juiz Sérgio Moro assim fica evidente a relação próxima entre tais atores que deveriam em um processo penal democrático e acusatório restar afastados pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar sem dúvidas pelo teor das conversas divulgadas podemos destacar três situações de evidente ilegalidade julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas como eu já disse o ministro Fachin nas suas palavras introdutórias esses fatos chegaram a sua excelência que é o relator da Lava Jato e sua excelência também está muito preocupado com esse desenvolvimento com os fatos que ali estão descritos portanto o julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas ou não pois prejudicaria apoios importantes julgador indicando testemunha para acusação e sugerindo meios ilícitos para inserção da fonte de prova no processo penal além de incentivar sua inserção no processo de modo indevido como se fosse de fonte anônima julgador atuando em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário de um regime totalitário não é mera coincidência de qualquer modo reitero que a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível a partir dos fatos narrados na impetração original de modo a se afastar quaisquer se afastarem quaisquer eventuais discussões sobre o tema de possibilidade de utilização da prova potencialmente ilícita pela defesa dos fatos expostos neste caso concreto indícios de uma parcialidade anunciada a respeito a despeito da riqueza da experiência histórica recente as alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e impetrados e delimitados e anteriores a sua impetração nenhuma dúvida a fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado da defesa expõe sete fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária quais sejam deferimento da condição coercitiva do paciente e de familiares seus ocorreram em 4 de 3 de 2016 sem que tenha havido prévia intimação para oitiva e pela autoridade policial e eu queria dizer registrar que numa DPF se não me engano trazida pela ordem dos advogados do Brasil coube a mim inicialmente apreciar a legalidade legitimidade e recepção dessa prática relativa à condição coercitiva inicialmente afetei a matéria ao plenário diante da impossibilidade de julgar no plenário dei uma decisão cautelar ou liminar e posteriormente a matéria foi confirmada pelo plenário suprimindo esta prática que era um evento midiático de grande proporção a condução coercitiva isso decorreu de um processo de minha relatoria a fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado a defesa dispõe portanto sete faços deferimento da condição coercitiva do paciente e seus familiares ocorrido em quadro de 2016 sem que tenha havido breve intimação paroitiva pela autoridade policial autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente familiares e advogados antes de adotar outras medidas investigativas a divulgação no dia 16 de 3 de 2016 do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas um momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente Dilma e o paciente a condenação do paciente reputada injusta pela defesa técnica indícia antença proferida no dia 12 do setembro de 2017 na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo desembargador federal Rogério Favreto em 8 do setembro de 2018 em decisão liminar proferida nos autos do HC tal aceitação do convite feito pelo presidente da república eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da justiça a indicar que toda essa atuação pretende estaria voltada a tal desiderada ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritos neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados daí porque com as devidas vênios tem por improcedente a tese lançada no voto relator de que parte dos fatos alegados na impetuação já teriam sido objeto de deliberação pelas instâncias do poder judiciário é que para fins de se aferir manutenção da imparcialidade objetiva do magistrado o que se faz relevante não é apenas examinar-se examinarem-se os atos ou examinar-se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na legislação aplicável o que se deve investigar aqui é o significado da contextualização ou o significado contextualizado do encadeamento das decisões judiciais do ex-juiz seus motivos explícitos ou implícitos de prolação suas repercussões intencionais sobre a condução coercitiva sobre a condução do processo e principalmente as suas repercussões para a percepção objetiva sobre se o magistrado cumpre ou não o seu dever de independência partindo-se da teoria da aparência geral de imparcialidade a avaliação aqui desenvolvida portanto deve ter como parâmetro o prisma da imparcialidade objetiva assim não se cuida de discutir se o juiz na sua dimensão subjetiva nutria afeição ou desapreço pelo acusado o que se deve perguntar de forma simples e direta diante de todo o conjunto de atos judicionais praticados por Sérgio Moro ainda é possível manter a percepção de que o julgamento do paciente deste HC foi realizado por um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca da culpabilidade do acusado é ainda possível afirmar que a decisão condenatória assinada pelo magistrado serviria unicamente a realização do interesse da justiça independente dos desígnios pessoais dos magistrados as respostas a essas duas questões infelizmente parecem com todas as vênios ministros ser negativas examino a seguir cada um dos fatos denotativos da perda da parcialidade do magistrado começo com a ilegal condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva primeiro fato indicador da parcialidade consiste em decisão datada de 4 de 3 de 2016 que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado sem que fosse oportunizado previamente a sua intimação pessoal para comparecimento em juízo na forma do exigido pelo artigo 260 do código de processo penal era um modelo de um ediundo estado espetáculo de caráter policialesco com base no artigo 260 do código de processo penal como para observar que antes da realização desse ato o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 vezes ou seja sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado o que justificaria então a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condição sobre vale a leitura da decisão assinada pelo juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui gênero e que sua escolha se dava pela exposição pública do ex-presidente nesse sentido nesse sentido o magistrado tenta justificar em verbos dizendo o seguinte nesse caso apontado motivo circunstancial relevante para justificar a diligência qual seja evitar possíveis tumultos como o havido recentemente perante o fórum criminal da Barra Fundo em São Paulo quando houve confronto entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao ex-presidente e que reclamou a intervenção da polícia militar colhendo o depoimento mediante condução coercitiva são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas o parágrafo final da decisão continha ainda promessa não cumprida pelo juiz para dar o ar de legitimidade à decisão escreveu evidentemente a utilização do mandato só será necessária caso o ex-presidente convidado a acompanhar a autoridade judicial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões não aceita o convite essa condição como já dito jamais foi observada é de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o plenário do Supremo em processo da minha relatoria reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada é a DPF 444 já referida no caso específico da condução coercitiva do ex-presidente é relevante destacar que já naquela época a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação a decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonha de São Paulo tornou pouco crivo a justificativa do magistrado de que seu intuito seria o de evitar que o movimento o de evitar o o o o todo o conjunto o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Em Diálogos Legenda Adriana Zanotto 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 E 4. Legenda Adriana Zanotto 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 No caso da Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto